Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, começando mais uma edição do programa Conecta, o resumo de tudo que foi notícia das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. Com a gente, Giciele Dalpiaz, jornalista, colega de redação. Bom dia, Giciele! Bom dia, Ari! Bom dia a você que nos acompanha aqui pela programação da TVA e no nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos nesta sexta-feira, trazendo o resumo aqui das atividades da semana no Parlamento Catarinense. Bem, a gente começa falando de uma audiência pública que aconteceu aqui na casa ontem, reunindo as forças de segurança pública para tratar dos subsídios de um PLC que tramita na casa. Conta melhor para a gente isso, Giciele! É isso mesmo, Ariane. Já está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei complementar encaminhado pelo governo do Estado e que propõe, então, um reajuste na carreira dos servidores da segurança pública. Então, ontem pela manhã, foi realizada essa audiência pública, proposta pelos deputados Gessé Lopes, do PSL, e Bruno Souza, do Partido Novo, para debater, então, sugestão de alteração a esse projeto que hoje se encontra em análise na Comissão de Finanças. O que propõem os dois deputados? Eles querem um reajuste linear, ou seja, que seja dado o mesmo percentual de reajuste a todas as categorias, o que corresponderia a um reajuste de R$ 2.138,00 para todos os cargos da segurança pública. É isso que propõem os dois deputados. E ontem, então, foi realizada essa audiência pública para ouvir todos os setores, todas as classes representativas, para darem a opinião, se concordam com essa alteração ou se concordam com o projeto original encaminhado pelo governo do Estado e que propõe diferentes faixas de reajuste para as categorias da segurança pública. O texto original do governo do Estado estabelece um aumento de 21%, que corresponderia a cerca de R$ 5.600,00 para os quadros que estão mais no topo da carreira, ou seja, coronéis, delegados e peritos oficiais. Já os soldados, agentes de autoridade policial e auxiliares periciais receberiam um reajuste de R$ 1.400,00, R$ 1.400,00, cerca de 31%. É isso que propõe o projeto original. Então, essa audiência pública de ontem, até tu acompanhou, né, a Ari fez a cobertura, foi bastante movimentada, várias entidades participaram, o debate durou cerca de duas horas, e os dois deputados proponentes dessa discussão fizeram uma avaliação ao final do encontro sobre esse debate. Vamos acompanhar o que disseram, então, os deputados Gessé Lopes e Bruno Souza. O caminhamento é continuar lutando e defendendo o projeto na tramitação da casa. Eu estou disponível, nós e o Bruno estamos disponíveis a conversar com o governador, mas parece que eles pensam que aqui não é uma casa de debate que eles mandam e simplesmente a gente tem que apoiar. Mas a gente está aberto. Se ele quiser fazer uma substitutiva global do nosso projeto linear e botar aqui na casa, sem problema nenhum, a gente quer resolver o problema. Não queremos ser pai de criança, mas queremos resolver esse problema que é moral e é constitucional. Os recursos são poucos. Nós não temos recurso para fazer com que todos ganhem muito e fazer com que nós vivamos em uma situação que talvez fosse a ideal para todos. Nós precisamos, então, tomar decisões e decisões incluem e decidir para onde deve ser equiado, destinado o dinheiro, o recurso. Eu penso que, já como os recursos são poucos, nós podemos usar essa oportunidade para corrigir essas distorções. Você acompanhou, então, a avaliação dos deputados Bruno Souza e Gessé Lopes com relação à audiência pública promovida na manhã de ontem aqui no Parlamento catarinense e que debateu sobre os subsídios para os profissionais da carreira da segurança pública aqui de Santa Catarina. Mas o plenário também foi um ambiente não só de discussões, mas também para aprovação de projetos de lei e esse é um dos destaques da coluna da Assembleia Legislativa que já está aí nos jornais impressos aqui de Santa Catarina. Nós recebemos o nosso colega, o Nicolas Stefanovic, coordenador de imprensa aqui da Assembleia Legislativa. E, Nicolas, que projeto é esse que vocês trazem na coluna? Bom dia. Bom dia, Gigi, bom dia, Ari, bom dia a todos na nossa audiência. Então, essa semana a Assembleia aprovou, os deputados aprovaram um projeto que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Trombofilia, que é uma doença que antecede a trombose, que é uma doença muito severa, que aumenta demais os riscos do acidente vascular cerebral, o AVC, que é a principal causa hoje de incapacidade no nosso país, e o segundo, e a segunda causa morte no país, e também a embolia pulmonar. Essa semana, ela será comemorada, será estabelecida na terceira semana de janeiro de todos os anos, e foi um dos projetos que foram aprovados em plenário durante essa semana. Importante essas semanas de conscientização, até para a disseminação, divulgação de informações, quanto mais conhecimento as pessoas tiverem sobre esse tema, mais fácil o tratamento. Exatamente, esse é o grande objetivo das semanas que são aprovadas, difundir o conhecimento, expandir, democratizar esse conhecimento, para que a gente consiga fazer a prevenção. O AVC é uma doença que, quanto mais rápido você conseguir enxergá-la, e observá-la, e diagnosticá-la, mesmo que em casa, com a sua família, o tempo de reação faz a diferença. Então, assim, é uma doença muito severa, muitas vezes ela é fatal, mas se você correr, se você interpretar os sintomas, você consegue ter o mínimo de prejuízo. Então, esse é o grande objetivo da semana estadual. Está aí, então, aprovada pela Assembleia Legislativa, agora aguarda a sanção do governador do Estado. Nicolas, tivemos aprovação de projetos, não só no plenário, mas também no âmbito das comissões, e uma proposta bem interessante que está evoluindo com relação a acesso à internet às pessoas que moram no campo. Perfeito, Gi. A Comissão de Constituição e Justiça acatou um projeto de lei que garante a internet na zona rural de Santa Catarina, a expansão da rede de internet por meio de fibra ótica na zona rural, através de um estímulo. Esse projeto pretende estimular as operadoras que oferecem esse serviço a irem para a zona rural, para os rincões mais distantes aqui do nosso Estado, através da isenção de taxas e tarifas, já que o projeto prevê que essas operadoras, elas utilizem os postes já instalados para a transmissão de energia elétrica, para também correrem o seu cabeamento de internet com fibra ótica. Foi aprovado na CCJ, agora segue a tramitação normal no parlamento, antes de ir a plenário. Extremamente importante essa iniciativa, principalmente nesse período de pandemia, a gente viu o quanto é necessário o acesso à internet. A gente pensa nos estudantes que vivem nessas regiões mais longínquas, que precisam dessa ferramenta. A gente não vive mais sem a internet. Então, nós temos localidades ainda em Santa Catarina, principalmente no interior, que vivem uma sombra de acesso à internet. Não tem acesso à internet, nem a internet por 4G, 5G, não chegou no país ainda, e muito menos internet por fibra ótica, que é muito mais rápida, o acesso é muito mais facilitado. Então, esse projeto que foi aprovado nessa semana na CCJ, tem esse grande objetivo. Falamos de inclusão digital, agora vamos falar de inclusão de pessoas com deficiência, no âmbito da Comissão de Finanças, também houve a aprovação de uma proposta nesse sentido, mais direito às pessoas com deficiência. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou, nessa última quarta-feira agora, um projeto que estabelece a permanência de acompanhamentos ou cuidadores para pessoas com deficiência que foram acometidos pela Covid-19. Os deputados entendem, entenderam e registraram aqui na comissão, que lógico, há um risco, o risco de contaminação é um pouco maior, mas tem que se levar em consideração que essas pessoas necessitam de cuidadores, elas não conseguem fazer a sua gestão. Então, esse projeto prevê a permanência em hospitais, em clínicas de cuidadores ou acompanhantes, também para as pessoas que possuem o transtorno do aspecto autista. Então, foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, já havia sido anteriormente aprovado na Comissão de Constituição, a Justiça agora segue a tramitação até ser deliberada em plenário. Na área da educação, a gente iniciou um evento bastante importante, realizado através de uma parceria entre a Escola do Legislativo e a Comissão de Educação, com foco na ciência, ciência na escola, é isso? Escola é lugar de ciência, é o nome desse seminário, uma série de seminários agora, conforme você falou, numa parceria da Comissão de Educação, presidida pela deputada Luciane Carminati, com a Escola do Legislativo, presidida pela deputada Marlene Fengler, são seminários que pretendem estimular e pretendem mostrar que a escola possui um papel fundamental e imprescindível no estímulo à produção científica. Então, é muito bacana, nós tivemos a abertura nessa semana, foi toda virtual, ela foi capitaneada pela deputada Luciane, tivemos a participação do secretário de Estado da Educação, que é o deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro, e também do ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, foi um amplo debate, muito bacana, agora os seminários seguem, vocês podem acompanhar pelo Facebook da Escola do Legislativo, que irá fazer toda a transmissão. Para fechar a participação da coluna, nessa semana também tivemos uma iniciativa bem bacana, relacionada à preservação do meio ambiente, 21 de setembro a gente comemora o Dia da Árgore, E os deputados realizaram uma ação muito interessante nesse sentido, plantando três mudas que são consideradas símbolos de Santa Catarina e do Brasil, né? Exatamente, é o projeto Pegada Ambiental, é uma iniciativa dos servidores da Assembleia Legislativa, através da Associação dos Funcionários e do Sindicato dos Funcionários, com total apoio dos deputados estaduais aqui do Estado, em especial do nosso presidente, deputado Mauro de Nadal, e no Dia da Árvore, no dia 21, num ato simbólico, em frente à Assembleia Legislativa, foram plantadas três árvores. O pau-brasil, que é o símbolo do nosso país, a embuia, o símbolo de Santa Catarina, e a espinheira santa. Foi uma atividade muito bacana, mostra o cuidado e a sensibilidade do parlamento catarinense com essa questão da preservação ambiental. E vocês podem acompanhar todas essas informações que nós trouxemos, e também uma foto muito bonita, uma foto muito marcante do nosso fotojornalista Vicente Schmidt, onde ele registra o exato momento que o nosso presidente e outros deputados, servidores, fazem o plantio dessas árvores. Um gesto bem importante aí, para chamar a atenção para a importância da preservação do meio ambiente, né? Nicolas, obrigada pela sua participação. Obrigado, Gi, obrigado, Ária, um bom dia a todos. Até semana que vem. Lembrando que todas essas notícias estarão a partir de hoje nos jornais impressos aqui de Santa Catarina. Obrigada pela visita, hein? Valeu, Ária. E falando em visita, essa semana, o parlamento catarinense recebeu o comandante-geral da Polícia Militar do Estado, Dionei Tonete, para falar sobre a Semana do Trânsito, Semana Nacional do Trânsito, Gisele. Exatamente, a Semana Nacional do Trânsito, chamando também a atenção para a importância da conscientização sobre a educação no trânsito, vamos prevenir os acidentes, né? O comandante participou da sessão ordinária de ontem, a convite dos nossos deputados, e trouxe dados de Santa Catarina, como que Santa Catarina configura no cenário nacional. Infelizmente, a gente tem números desanimadores, né? Com relação a isso, o Estado é o quarto no país no número de mortes por acidentes de trânsito. Nos últimos 30 meses, ou seja, nos últimos dois anos e meio, foram registrados quase 40 mil acidentes e 591 mortes nas rodovias. Então, o comandante chamou a atenção para a necessidade, né? De os motoristas, uma questão de educação mesmo no trânsito por parte dos motoristas, e ele também, num dos trechos dos pronunciamentos, ele falou sobre o maior motivo, a maior causa de acidentes aqui em Santa Catarina. Vamos conferir o que ele disse. O pior evento de trânsito que acontece em Santa Catarina são as colisões frontais. São nas colisões frontais que mais morrem catarinenses nas nossas rodovias. O Inmetro poderia trazer a evolução de massa, aceleração e desaceleração. Os nossos acidentes que mais matam são caminhões frontalmente com veículos. E o que acontece para que um caminhão bata de frente com o veículo? Excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos, e o uso de álcool na direção. Percebam, senhores e senhoras, de que todos esses acidentes são evitáveis. Esses acidentes não precisariam acontecer se houvesse o compromisso de cada um dos condutores de veículos, se cada um dos motoristas que fazem parte do trânsito viário tomassem essas responsabilidades para si. E agora é hora de chamarmos as nossas redes sociais. Lucas Diniz, bom dia pra você. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Berlanda. O deputado Berlanda celebra aí nas redes sociais dele a aprovação do projeto de autoria dele que institui a rota turística imperial Caminho dos Príncipes. Então, uma rota turística aí com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico da região e, é claro, uma região aí que abrange 10 municípios. Se você quiser saber os municípios que abrange ou conhecer um pouco mais do trabalho do deputado Berlanda é só seguir ele no Instagram. O Instagram dele é arroba deputado Berlanda. Já o nosso destaque vai ficar aí pro décimo primeiro episódio do programa E aí, sabia dessa? Que, dessa vez, traz aí a lei que permite a visita de pets em hospitais. Só que, claro, tudo seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde. Mas, essa eu vou deixar pra você acompanhar no final do Conecta. No final do Conecta você pode conferir o episódio E aí, sabia dessa? E se você quiser saber um pouco mais sobre o que acontece no parlamento é só nos seguir nas redes sociais É isso aí, pessoal. Bom final de semana. Até a próxima. Obrigada, Lucas, pela participação. Vamos conferir, então, esse VT. E aí, sabia dessa? Olá! Temos duas boas notícias. A primeira é que amanhã você recebe alta. E a segunda é que você tem um visitante muito especial. Que bom! Visitante especial? Pra ser sincera, de quem eu sinto saudade mesmo é do meu... Scooby! Uma lei que veio da LESC permite o ingresso de animais domésticos nos hospitais privados, públicos, contratados, convenhados e cadastrados no SUS. Mas é importante salientar que o animal não vai poder entrar em qualquer parte do hospital como quimioterapia, transplante. E, além disso, a visita tem que respeitar as regras estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e ter a autorização do médico responsável. Ah, Scooby! Eu te amo tanto! E a gente encerra o Conecta dessa semana te fazendo uma pergunta. Dicele, você que nos assiste, e aí, você já foi a Floripa? Você conhece a cena musical, os compositores, as músicas? Tá aí uma ótima dica para o final de semana. Cine Catarina já divulgando o novo filme, né, do lote 2 do concurso de audiovisuais da TV da Assembleia Legislativa. E traz, então, a exibição dessa série de documentário Você Já Foi a Floripa conversando com os principais músicos que configuram aqui no cenário musical de Florianópolis. Vamos dar uma conferidinha, um resuminho do que se trata esse documentário. Quem nunca foi a Floripa não sabe onde fica o meu coração Hoje, no Cine Catarina Cavaleiro Mascarado Os bastidores, as entrevistas e gravações musicais de nomes consagrados da cena musical da ilha de Santa Catarina Sou herdeira das conchas Da praia de Samba A memória e a obra de compositores, cantores e instrumentistas estão no documentário Você Já Foi a Floripa? Estreia nesta terça, nove da noite, no Cine Catarina. Não perca então o Cine Catarina Agora exibindo essa série de documentário Você Já Foi a Floripa Você pode acompanhar na programação da TV e também na transmissão ao vivo do nosso canal no YouTube Hoje, às nove horas da noite Amanhã, às dez horas da noite e no domingo, às nove horas da noite Aí uma ótima opção de entretenimento, de arte, de cultura de Santa Catarina, né Ari? Final de semana, batendo na nossa porta Exatamente, a gente se despede Lembrando que semana que vem temos Conecta na parte da tarde 15 para as duas trazendo a agenda a programação de atividades aqui da Assembleia Legislativa Esperamos você Um ótimo final de semana Até a próxima Tchau